A estrada até aqui A gente chegou aqui Olha lá 41 km.6 1 hora e 16 Motor funcionando Demorei um pouquinho para engatar a carreta Então ficou aí 1 hora e 16 22 litro.1 E vamos Ver aqui 1.89 A nossa média Velocidade média rodada 32 km.6 A velocidade que a gente manteve Por hora aí Beleza galera? Então depois a gente vai ver Essa média carregada Como vai ficar Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto Agora Legenda Adriana Zanotto E aí galera Chique joia Vamos Saindo agora aqui na pista Avicinar o bocão E na bariri aqui E a gente vai vendo Como que a gente vai fazer aí Pra gente tentar Nessa pegada na média Opa, fiz errado aqui Toda hora galera Eu Passo errado aqui 1.18 Tá a média ali Eu passei direto Sem querer aí E o poeirão O poeirão tá comendo surto pra trás Vai tá dando pra ver a pista Tá livre Vamos deixar perder essa Essa energia aqui ó Dessa velocidade aqui Aí ó Nossa, que poeirão Coeirão invadiu tudo a pista aí Mas Não tava Tava livre Tá dando pra ver longe a pista aqui Pelo retrovisor Então fica chique bacana Vou mostrar pra vocês 61 km 0.8 2 horas e 43 Rodado 52 litros 0.7 E 1.17 Nossa média aí Por enquanto tá bom Se não é chegar na usina Com essa média Tá excelente Mas eu não sei não Tem bastante subida ainda Vamos tentar caprichar aí Quero a velocidade Vamos lá na velocidade Numa velocidade E agora Agora aqui ó Eu vou Eu vou Embalar ele né Desenvolver É essa palavra que eu tava querendo falar Desenvolver ele aqui ó Ó Ó Lembrando que eu desliguei o compensador E desliguei o ASR Caso ele entrar na pista Vamos lá Décima segunda A lua já tá Aparecendo no céu aí Lua cheia Agora aqui ó Vamos lá Vamos lá Vai lá menina Embala Vou embalar num 56 mais ou menos Vou colocar atrás E eu quero desligar E eu quero desligar Desse buraco aqui ó 57 Tirei o pé Banguela eletrônica Banguela eletrônica Aí ó Vocês tão vendo o ezinho aí No painel Ele só desacloplou A décima segunda do câmbio E ele continua batendo o câmbio O ex-piloto ainda continua Rotando dentro do câmbio lá Pra fazer a lubrificação Eu vou ver se eu achar um vidinho aí Como que ele fica aí no Banguela eletrônica Eu vou por aí ó Vamos ver Aí ó Caiu 54 55 Lembra que eu falei Tá vindo vazio Eu falei aqui ó Aí ó E vou aproveitando Aqui ó Mas tá compensando Tá Se eu tivesse engatado Eu ia ter que tá acelerando Já tá 1.19 A nossa média aí Olha lá ó Vocês lembram que eu falei Que ele faz 20 20 km por litro Agora tem que engatar Que ele começou a embalar Vai chegar no 60 ali ó Agora ele fica Como ele fica Como ele fica 99,9 aí O nosso consumo aí Zerado Vamos voltar na velocidade Será que compensa a outra aqui? Vamos ver Se ele começar a cair mais do que 55 Eu acelero o bicho Pra não perder A nossa inércia aqui ó Olha lá ó 54 53 Vou acelerar ó Senão ele acaba perdendo Todo Esse Embalo Nossa aí Subidinha leve Agora ó Tô na casquinha aqui Que boa Como que eu queria que a Mercedes Colocasse um Um parlamento aqui De pressão do turbo Ia ficar coisa linda Aí ó Mas Não tem Agora aqui eu já volto Duas na cara do bicho Vou descer em décima Porque É uma descida leve Se eu for dar nona Vai ser muita coisa Só esse pedacinho aqui Lá a gente já vai Mantê-lo mais embalado Outro tubarão aí Que tá indo lá pra É o Carlão Grande abraço aí Carlão Vamos junto Nosso amigo Carlão Ainda lá pra cima Aí ó 57 Freio motor Tá segurando bem ó 58 Tá segurando ainda Chegar no 59 Eu relo no freio Aí ó 56 Tá indo de boa Aqui tá 99,9 O consumo aí zerado De economia Vamos ver se vai compensar Uma banguela eletrônica Aqui ó Começar a cair Mais do que isso aí Do que 54 Por aí eu acelero 55 aí Aí ó 57 56 55 54 53 Comecei a acelerar No 54 Mas ele caiu Pro 53 Tem um carro atrás Querendo atrapassar Mas não pode andar Fazer o que Não tem jeito Aí vai que vai ó Mantenha essa pegada aí ó Dos 1.200 1.200 1.200 1.100 1.200 Na pegada do Mercedão Agora o pé tá embaixo Já não é tão vantajoso assim né Ficar com o pé embaixo aqui ó Meu consumo aumenta hein Mas eu tenho que ganhar Mas eu tenho que ganhar Essa velocidade aqui ó Posso deixar ele morrer muito Senão depois eu Eu perco naquela subidinha ali Muita coisa Aí vamos cortar uma 3.200 Segurar aqui Olha o turbo ó Escuta o carro Cortar mais uma Ela entrar meio cheia ó E agora John A gente cai no 1.000 Enfertei duas E aliviei o pé ó Oitava de boa aqui ó Aí ó Belezura Belezura Pressão do turbo aí tá Mantendo no meio Enche Segura Manda outra E assim Aí vai indo Escapamento Escapamento O PR hein Faz barulho Tem que conversar Agora galera O que que eu mantei aqui 1.400 Aí ó 1.300 1.400 No ar tem Pra ganhar um pouco De velocidade Pra mim não ter que jogar Outra marcha Eu queria jogar Outra marcha Por causa disso aqui ó Eu vou descer aqui É uma descida Que eu vou descer Em nona Então não tinha por que Passar décima E depois voltar Nona Isso aí só ia aumentar O consumo Olha que buraqueira Ai 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 Vou descer em nona Tem um carro atrás Ele não quer rodar nóis Vamos né De 1.200 Eu não vou corrigir Tem 1.500 Não vai ter a necessidade Aqui Olha lá Vou pôr minha velocidade Viu? Só aquela brincadinha Já Agora eu vou na casquinha Aqui ó Casquinha nada Vai ter que acelerar Essas estradinhas Engana Engana a gente Acelerar Pesou 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 bastante O turbo tá Cheião Acho que o carro Entrou ali ó Que o carro atrás Agora sumiu Ele tá entrado em algum sítio ali Agora aqui eu já Volto Décima primeira Contei aqui nos meus 1.300 Pra ganhar essa Essa pouquíssima velocidade Aqui Mas Vai me ajudar um pouquinho Ali na subida Agora o pé tá embaixo De novo ó Xinguinha tá bonita Hein A gente tem que acelerar Apertar a embreagem E voltar a alavanca Agora ó Só baixa o dedinho Vamos fazendo um ímpar aqui Bora ó Nona Sétima Deixa eu ver como tá o turbo Eu vou saber se ele vai aguentar uma sexta É Tá bem cheio Mas tá Vai aguentar a sexta Aí ó Eu achei que ia ter que voltar uma quinta A carga não tá tão pesada E é isso aí galera Vamos que vamos no Mercedão Aí ó Tendo meu 1.200 aqui A pressão do turbo 60% Tá vendo É que aqui A dona da casa Sempre é quinta Mas como essa cana Tá um pouco mais leve Tem bastante palha Nessa cana Então eu decidi Fazer uma sexta Então o turbo Tá um pouquinho mais cheio Tá Mas tá compensando Porque quinta Ia sobrar muito Então ficou uma marcha boa Isso aí Vou dar uma aceleradinha No vídeo aí Depois eu volto falando Mais alguma coisa Pra vocês aí galera Solta o som Ô DJ Ok Ha ha Galera, aqui a gente vai sair da vicinal Pra pegar o Rodoanel de Bocaina aqui, ó O desvio aqui Por trás da cidade de Bocaina Cidade terra aqui E a gente vai entrando Aqui, ó Tapetão Caipira Acelerando, galera Eu gosto de acelerar até o 1500 Mais que isso Eu não Eu não acelero, não Vou carguer aqui Já Muito tempo trabalho assim Jeitão da Da madeira aí de eu trabalhar mesmo Aqui, ó 500 Vai na marcha E foi o motor Eu uso até do 200 Foi o motor aí Pra máxima eficiência Do menino aí Bati pneu lá, né Na hora que eu saí do estradão Então Vamos embora Costumo bater pneu aqui Nesse ponto aqui É um ponto bom pra bater pneu aqui Mas A gente acabou de bater pneu ali atrás Voltando um pouco no asfalto aí Já estamos Tapetão de novo aqui Quando que eu carrego ali perto da pista ali Eu já venho até aqui, né Aí Eu bato pneu aí A galera do Prantil A galera da R-Oz Prantil Ó Carreta dele tem ABS também A luzinha verde lá A luzinha verde do Freio ABS Pressão, hein Cargueiro foi feito Revisão Trocou todos os filtros Regulou o válvulo Filtro de ar Tava bem sujo Caramba Ah Esses estradão de poeira aqui Falar pra você, hein Chuvar entupindo tudo Os filtros do cargueirinho Ficou bom Ficou bom de pega agora É Imagina você correr com o nariz tampado É É a coisa do filtro de ar O filtro de ar do caminhão Sujo Esquenta o caminhão Vai gastar mais Olha Ele perde a força Complicado Aí, ó Caiu no mil Vorta duas Sétima Segurar um pouquinho aqui No giro alto aqui Pra poder passar esse lombinho De novo, ó Vou ganhar o giro aqui Segurei R$500 E vai que vai, ó Então é isso aí, galera É, rapaziada Chega lá na usina Lá Vou mostrar a média Pra vocês O celular já deu a pitinha Aí que ele vai Parar de gravar Ele deu a pitinha Depois ele fica mais um tempinho Ele para sozinho Então Aí Chegando lá Eu já Já finalizo o vídeo Pra vocês aí Mostrando a média Beleza Porque A memória do celular aí Já tá Deve estar cheia Já tá pitando Então Vamos que vamos Chegando lá Eu já Mostro a média Pra rapaziada Que feio de média Vai ficar chique e jóia Show de bola Vamos lá Vamos acelerar o carro Aí, galera Já tô aqui na usina Tem dois cargueiros Aqui pra descarregar A usineira ali na frente Olha lá Um que vai entrar Pro írio lá Olha lá Um que vai entrar lá E os dois cargueirinhos aqui E eu aqui Vou mostrar pra vocês aí A média Que a gente chegou aqui Na usineira Opa Pitando tudo aqui Vamos ver aqui Vamos ver Vamos baixar aqui Olha aí O brilho Pra ver se dá pra focar aqui Então vamos lá 88 km 3 horas e 39 minutos De rodagem 77.9 litros Gasto aí A gente dá um mais A velocidade média Da viagem Foi 24.1 por hora E fizemos 1.13 1.13 aí, galera Tamo aqui, ó Na usina Acabamos de chegar aí Da frente 5 Então essa daí foi a média aí Da 5 aí Olha lá 1.13 É, tá uma média boa aí A empresa pede 1.05 Só que Nessa viagem Eu fiz 1.13 Na outra que eu vou Eu faço Uma frente mais perto Aí eu faço 95 Entendeu? Aí uma Vai Fazendo com a outra aí Aí dando uma média final No final do mês aí Pra gente receber O nosso prêmio aí De produção Nosso prêmio de óleo também Beleza, galera? Então é isso aí Show de bola E é isso aí, galera É, rapaziada Estamos aqui na usina E o vídeo de hoje Tá chegando ao fim E eu vou mandar o salve Pra galera aí, ó A usina tá meio devagar Agora que vai dar uma tocadinha aí Aqui a gente faz fila dupla Aí quando vai chegando a vez Não vai ir descarregando lá Então tem bastante Tem uns 6 caminhões na frente ainda aqui Pra depois eu descarregar Então dá tempo de finalizar o vídeo aqui Pra ficar chique e bacana Saímos lá Tava de dia ainda Agora já tá de noite, né, galera? É, a hora passa rapidamente aqui No pega da cana Então vamos lá O Josias Silva Grande abraço aí, meu amigo Josias Silva Bandando aí, ó Um salve aí Pra nós aí nos comentários Lá no YouTube O Luca Silva Ó, Luca Silva Grande abraço aí, meu amigo Tamo junto É nóis Henrique César Poiana Poiana Ele é de Araraquara SP Pertinho aqui, ó Araraquara A gente já puxou bastante cana ali Perto de Araraquara ali Bem próximo à cidade ali Aí já levei cana pra Zanin lá também Que a Zanin lá também é unidade Ryzen Então quando que dá algum problema aí Pede pra gente tá levando cana pra lá Pra Barra Pra Dois Córregos E a gente já levou cana lá Para Araraquara também Grande abraço aí Henrique César Tamo junto, irmão É nóis É, galera Todo mundo ligado no canal aí Tô muito contente Todos aí É... Comentando E dando aquela força aí Pra gente Olha, meu orelho Tanto usar máscara aqui, galera É o dia inteiro com essa máscara na cara aqui E... É incomoda Incomoda O nariz aqui, ó Tá tudo vermelho, ó Tanto usar máscara aí A gente não pode mais tirar a máscara aí, galera Dentro do caminhão e nem fora aí Agora é 100% máscara aí Na nossa jornada de trabalho Principalmente na hora de ir embora No carro também Tá usando a máscara aí O Rafael Oliveira Aô, Rafael Lá de Goiás Tamo junto, irmão Galera de Goiás aí Um grande abraço a todos aí Gilderlan O Gil Ó, Gil Grande abraço aí, meu amigo Gil Gilderlan aí Sempre ligado No canal aí Muito obrigado pelo carinho aí Pelos comentários Pelo incentivo aí Que vocês estão dando Pra mim aí Ao decorrer desse tempo aí Aí, galera Eu improvisei um farolete aí Pra ficar um pouco mais claro aí Eu acho que tá Tá ficando bacana aqui A imagem O Edinaldo Oliveira Grande abraço aí, Edinaldo Oliveira Tamo junto também Grande abraço aí O Vano Helio Santo Silva Grande abraço aí Vano Helio Santo Silva Tamo junto Aquele abraço Meu amigo Camarada aí Wellington Da Silva Grande abraço aí Wellington Tamo junto Muito obrigado Por estar presente no canal aí também O Anderson Luiz Lá de Alagoas Aí, galera O Anderson Luiz Deixou no comentário lá Falando assim Aí, John Galera de Alagoas aqui Galera da Cana Tudo seu fã aí Tudo assistindo o canal Dá um like aí, mano E aí eu fico muito contente Recebo esses comentários aí Fico, nossa Fico contente pra caramba De saber aí Que tô aí Com a galera Da paliteira aí Tamo junto aí Galera tá assistindo o meu canal aí Muito obrigado aí Deus abençoe a todos aí No Pega da Cana aí também Que a safra 2020 aí Finalize com muita Saúde, paz E alegria pra vocês aí também E pra todos nós aí Que tamo aí Também no Pega aí Que tamo trabalhando É... Por causa desse Covid-19 aí O coronavírus também Isso daí Veio só pra atrapalhar a gente aí Né, galera Atrapalhou O desenvolvimento do país aí Mas se Deus quiser Isso aí vai acabar Vai passar E nós vamos tá no Pega Na paliteira aí Muita gente nova também Começando aí no ramo aí E é isso aí E o nosso amigo também O Paulo Contim Ó, Paulo Contim Tamo junto, irmão Sempre comentando aí Satisfação O Leonelso Ribeiro Também ligado no canal aí Grande abraço, meu amigo Tamo junto É nóis Então é isso aí, galera Esse foi o recado de hoje aí No final do vídeo aí O salve pra galera E eu ia falar pra vocês aí, ó Assim que nem meu amigo índio Tá fazendo lá E eu achei uma ideia fantástica E muito legal pra Pra saber também aí Ele fez assim, ó A galera que tá comentando Deixar a cidade E o estado Que tá Que a gente tá chegando aí, né Através do YouTube aí Então eu peço pra vocês aí, galera Vai, deixa no comentário aí A cidade que vocês são aí Que aí eu vou tá mandando Um salve pra vocês aí A cidade, a região, o estado aí Pra ficar bacanizado Pra nós tá Junto e misturado aí Beleza, galera? Muito obrigado a todos Fica com Deus Tudo e tudo e bom! Música Tchau, tchau! E aí Música Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música